Prepare-se! Chegou a nova trilha sonora de Hannah Montana Forever, recheada de sucessos como Gonna Get This, Ordinary Girl e Need a Little Love. Trilha sonora de Hannah Montana Forever, incluindo canções inéditas e a participação especial de estrelas como Yas, Cheryl Crown e Billy Ray Cyrus. Já venda na Saraiva!